O candidato em Vargem Bonita, o pleito, já estava praticamente decidido, precisando apenas de um voto. O voto do candidato único, Garcia, ele obteve 1.194 votos. 1.940 votos. 1.940 votos das 2.277 pessoas que votaram neste domingo lá na cidade. É um número expressivo de 85,2% dos votos válidos. E falando de Vargem Bonita, vamos até Vargem Bonita agora conversar com o prefeito eleito, o Garcia. Olá, Garcia, bom dia. Um prazer recebê-lo aqui na Udoeste novamente e agora como prefeito eleito de Vargem Bonita. O espaço está aberto para o senhor deixar aí a sua mensagem de agradecimento, comentar sobre essas eleições em que o senhor saiu vitorioso. Bom dia. Bom dia, Garcia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes da Onda Oeste FM. A sensação de alegria é muito grande, né? É de trabalho realizado. Quero agradecer a cada eleitor que confiou o seu voto na gente. Todos os eleitores do município de Vargem Bonita. Foram 1.940 votos. A maior votação do município até hoje. A gente fica muito grato pela confiança das pessoas. E nós vamos retribuir com muito trabalho, muita dedicação para melhorar o município de canto a canto, se Deus quiser. E essa votação muito importante, né, Garcia? Você comentou aqui na entrevista que você nos concedeu aqui no Jornal da Onda que era importante o Vargiano ir às urnas e confirmar o voto, né? Mesmo que nem que fosse apenas um candidato único, no seu caso apenas você. Porque essa votação expressiva, ela é importante quando você chega lá na Assembleia Legislativa, vai conversar com os governadores, com os deputados, para poder pedir aí os recursos tão necessários, as emendas tão necessárias para conduzir aí o seu mandato que começa em janeiro do próximo ano, né? Exatamente. A gente trabalhou muito essa questão para que todos viessem votar. Viessem votar nos seus vereadores também e aqui deixar meus parabéns aos vereadores eleitos. Vamos trabalhar juntos. A política acabou ontem. Daqui para frente é trabalho, união, para trabalhar pelo município, né? Com certeza, é muito importante pelo fato que eles começam a ver Vargem Bonita com um olhar diferente, né? E ver que a gente tem muito voto e vão depositar mais atenção para a gente aqui, trazer mais emendas, buscar mais emendas e envolvimento para cá, se Deus quiser. É isso que a gente busca e vamos trabalhar muito por isso. Garcia, agora uma curiosidade é que você, eleito prefeito de Vargem Bonita, e seu irmão, o Brechinha, que já foi prefeito em Vargem Bonita, eleito prefeito de São Roque de Minas. Dois irmãos administrando duas cidades ali que fazem divisa, né? Isso é interessante e importante também, que vocês possam fazer um trabalho, um ótimo trabalho em prol da população, que uma cidade depende da outra ali para vários serviços, serviços, lazer, enfim. São cidades co-irmãs ali que tem muita afinidade em vários setores, não é mesmo? Isso é verdade, eu acho que a região ganha muito com isso. Acho que foram duas regiões só que tiveram dois irmãos eleitos, uma foi a nossa aqui. E o importante disso é que a gente vai trabalhar junto para trazer desenvolvimento para toda a região, né? O Brechinha é uma pessoa iluminada, quero deixar aqui os parabéns para ele. Estou muito orgulhoso, mas eu sabia, a gente já sabia disso, porque ele merece, ele é trabalhador. O que ele fez por Vargem Bonita, tenho certeza que ele vai fazer muito mais para São Roque. São Roque só tem a ganhar com isso e a região inteira. Nós vamos trabalhar muito junto e a gente vê que essa junção, vamos dizer assim, das pessoas do município, né? Porque o que que acontece? São oito mil votos aqui na região agora, São Roque e Vargem Bonita. É mais forte ainda a questão dos deputados olharem para a gente aqui com mais atenção. Eu acho que são cinco mil e quinhentos votos em São Roque, se eu não me engano, e aqui dois mil e setecentos eleitores. Então a gente, os políticos já começam a olhar para a gente com muito mais atenção. Por fato, se a Canácia já olham com muita atenção, mas vai fortalecer isso ainda mais. Mas a região só tem a ganhar com isso. Quero deixar aqui meus parabéns a todos os prefeitos eleitos, o doutor Paulo, o Valdir, lá em Doresópolis, o Cristiano em Capitólio e o Giovanni em Pimenta. A gente, se Deus quiser, vai fazer uma parceria, trabalhar muito junto para fortalecer a região. É isso que a gente quer, trazer muito desenvolvimento para cá, atrair mais turistas, fazer um trabalho de qualidade que nós vamos deixar essa região cada vez mais bonita e procurada pelos turistas. Está certo, Garcia. Olhando para o futuro agora, já eleito neste domingo, dia 6, votação expressiva aí na cidade de Vargem Bonita. Como que está sendo esse processo de sucessão? Já começam essa semana as conversas com o prefeito Samuel para poder nem ficar a par aí de tudo que está acontecendo na prefeitura de Vargem Bonita? Sim, eu já, inclusive o Samuel me mandou uma mensagem hoje, me desejando boa sorte e os parabéns, quero agradecer ele pela mensagem, as felicitações. Vai ser tranquila, né? A gente quer fazer o melhor com Vargem Bonita, trazer desenvolvimento, igual eu falei, mas vai ser tranquila. A gente vai montar uma equipe muito boa para estar fazendo essa transição. É um trabalho que é inicioso, mas que a gente sabe que vai ser muito bem conduzido, com muita responsabilidade, para dar continuidade no trabalho que a gente tem que dar continuidade e melhorar onde precisa melhorar. É isso que a gente vai procurar e, como eu disse nas entrevistas anteriores, que a gente quer trabalhar pelo município sem perseguição, sem pecunhas políticas. A política acabou ontem, dia 6 de outubro, daqui para frente é trabalhar por todo mundo, pelo município, trabalhar pelo povo mesmo, para a gente trazer realmente o que o povo precisa, que é qualidade de vida e atender suas demandas. É isso que a gente vai fazer. Mas vai ser muito bem conduzido, com muita responsabilidade. Ok, Garcia, muito obrigado pela gentileza, por falar com a gente agora pela manhã. Desejamos sucesso, que Deus possa conduzir aí seus passos, iluminar você, para que possa fazer uma boa gestão aí para os Vardianos. E a Onda Oeste continua aqui à disposição para trazer notícias dessa cidade querida, que a gente gosta muito. Um abraço, uma boa semana para você, tudo de bom. Muito sucesso, Garcia. Desejo um excelente mandato para você, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Edgar, obrigado, Paulo, obrigado, Onda Oeste, PM. Vamos aí juntos vocês também. Obrigado pelo sistema que se faz, que ele dá para a gente. Vamos juntos, viu? Obrigado por tudo. Muito bem, o prefeito eleito de Vargem Bonita, o Garcia, acaba de falar com a gente aqui no Jornal da Onda. Em relação aos vereadores, também em Vargem Bonita, foram eleitos em Vargem Bonita os seguintes candidatos. Rafael Grão-Mongol, Jandinho, Altair Elias, Toninho da Lica, Leonardo Antônio, Ronan, Dircinho do Zé Lucas, Elinho e Clebinho. Esses são os nove vereadores eleitos em Vargem Bonita.